Fala galera, tudo bem? Hoje fazer um vídeo um pouco diferente, estamos pescando aqui em Sergipe em Terra Caída aqui, na entrada do rio Piauí com o rio Real e com a Barra aqui Vamos ver os nossos amigos ali, ó Adnilson, Sidney, aí ó, chegou, o Sidney vai estar levando a gente aí nos locais aí de pescar Vamos ver aí, acompanha o nosso vídeo aí, vamos tentar acertar alguma coisa hoje, né Adnilson, né Sidney? Com certeza, ali ó, os amigos ali, acompanha o nosso vídeo aí, vamos ver a nossa pescaria, valeu Oi? Fica um poço, né? O aero tem uma estabilidade boa pra caramba, né cara? Eu subo nele só de um lado só, de boa Aê Entrou Entrou aqui O que é isso? Ah, pra mais de cima aí, não tem pressa Aí, primeirinho do dia, vou roubar a linha aí Pé vinha pequeno, mas já deu pra brincar, né? A gente acertou o primeiro já aqui na pescaria Vamos soltar? Muito pequenininho Foi pra vida! É fundo aqui, hein? Aí sim! Parabéns, velho! Aê, primeiro roubalo do dia! Aê! Pé vã? Pé! Aê! Top! Aê! Show de bola! Aê! Essas duas aqui eu comprei pra viajar, entendeu? Pra ir na mala Olha só! Bateu nada assim? Nada! Tá osso aí! Água muito limpa, porque esse mar é morto Tá nervosa, água muito limpa Esse negócio é barco! Tá lindo! Tá lindo! Tá lindo! Tchau, 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 tchau! Xarelite Xarelite aqui Xarelite aqui Vamos soltar pra vida Foi pra vida Opa Mas eu acho que é baiacu Porque eu vi uns baiacu correndo atrás da isca Aqueles pequenininhos, né? Aí Aí, o que foi que eu falei? Primeirinho do dia Almir, esse aqui é pra você, Almir Seu filho tá aqui no Nordeste, velho Ô, Almir, aqui Aí, Almir Vem buscar ele Tá perdido aqui Sergipe Porque aqui tá embaçado Aqui não dá pra pescar, não É? Porque aqui tá difícil Porque você não sente a isca Não consegue ficar com o cairo parado Não consegue que, né? É? Não consegue que, né? Obrigado.